Alô, galerinha linda do YouTube! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês três marcas aqui que lançaram recentemente makes super fofurentas com embalagens muito fofas, que dá vontade até de comer ou de comprar, só porque as embalagens são muito lindas. Então, vamos conferir essas novidades? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!